E aí pessoal, tudo bom com vocês? Salvamos o monstro saico O monstro saico Jogando o hate, mano Aí você já sabe como é, né? Aí você já sabe como é a monstrosidade Mano, eu vou jogar esse aqui no prof... Mano, eu botei na dificuldade errada Profissional, vai O jogador é da hora, hein? O jogador é da hora, velho Ele realmente gostou muito Mano, acho que desse canal aqui Tem mais vídeo praticamente, né, bicho? Eu já vi um incêndio de hate, mano Master Sai! Tá vendo, mano? Que diversão Porra, agora sim eu vou poder me divertir no game Agora... Agora começou o game de verdade, mano Isso é louco Ficar jogando no Master não dá não, mano Não tem diversão nenhuma Olha isso, que diversão maneira Relaxa, galera Tô brincando, mano Ó, um brasileiro Oh my God Zeca pagadinho Ah, não A boca da f... Ó, Zeca pagadinho, f... Pagadinho Salvei a vida dele, galera Relaxa Ah, bom, tá bom Tá moscando, hein? Tá moscando uma outra parada Fazendo nada É verdade, eu tinha que ir só no melee, né? Esqueci Tá, peraí Ah! Tá bom, vamos só no melee A partir de agora, hein? Ah, não Eu vi uma fumaça... Ah, mano Qual é, véi? Aí, puxar, mano, vai O que foi que aconteceu? Peraí, ninguém viu isso? Ô, caralho Mano O cara tava marcando um sapato Velho, não viu isso O maluco notou depois de maior tempo Peraí, eu vou pegar a missão desse doido aqui Aham, aham O psicólogo E aí? Ah, então... Agora sabemos agora Ainda bem que ele traduz pra nó Enquanto ele joga Isso aqui é uma missão, galera Bing Ó, o cara pelado lá Vou ligar isso aqui, hein? Ah, fila da puta Tu não ouve a campanha, não? Oxi, é surdo Caralho, o cara é surdo, né? Mano, se eu tivesse uma bala aqui Eu ia dar um... Aí, finalmente Eu sou careca Agora acabou Acabou pra ele Acho que foi um bom argumento Ah, mandei a braba Acho que foi um bom argumento Pra derrubar ele, viu? Ô, PC Game Tem alguma coisa aqui Ó, uma chave Mas tava jogando a hit, mano Tem a roupa dele lá embaixo, né? Cartão de crédito aqui, ó Ah, passei a mão Tudo pra missão, tá, galera? Tudo pra missão Aham Isso aqui é pra missão também Meu Deus Agora eu tô... Tô bem na fita Eu já tinha essa roupa, na real Eu nem precisava ter matado ele Tem necessidade nenhuma de eu ter matado ele E aí? Que é o quê? Peraí, vou ver se tem Peraí, só quero pegar essa faca Oxi, o que foi aqui? O cara ficou puto comigo Só porque eu roubei a faca dele Só queria pegar uma faca, maluco Só calma aí Vou me estressar, da porra Passar aqui meu cartão de crédito Boa faca dele? 50 conto Isso aí, né, meu mesmo Puta merda Foi mal Mota um negação Que desnecessário Ih, molhinho Oxi, o cara fechou Vai ser que esse molho mesmo, ó Vai ser que esse molho que eu vou fazer Ah, tá Eu tenho que me encontrar com ele Pensei que era pra matar E aí, dois? Peraí E eu achando que era pra te matar O cara já matou todo mundo Foi mal Cook, caruso, espaguetes Meu Deus Eu vou fazer um espaguetezinho aqui, ó Aham Molho de veneno de rato Com chombinho Aham E aí, mano Você tava dando mole Ih, fui gravado pela câmera Segurando uma pá, mano Vou ter que me livrar dessa pá Me livrei da pá Espero que eu não tenha batido em ninguém O caruso do Chris mudou muito Engraçado Meu Deus Que lindo Ai, meu Deus Todo mundo me conhece aqui Que diabo é isso? Peraí, galera Ah, tá É pra trazer o espaguete Ah, tá O cara já tá trazendo o espaguete Vai lá Dá o espaguete pra ele, vai Esse espaguete aí é venenoso Quer dizer É bem bonzão Espaguete é... Ele ainda vai jogar o pá na cabeça Eu sabia, mano Eu tava esperando Tava demorando Será que ele vai comer ainda? Minha missão falhou Não acredito É que podemos Pera Os caras deixaram o maluco aqui Fodas Ok Aham Agora eu posso andar com a pá Normalmente na mão Ó, descobri até uma área aqui Ó Eu posso vestir isso aqui É do Assassin's Creed, não? Ô, louco O cara virou o Assassin's Creed Eu sou um estalta Caralho, que loucura Ih, eu dropei meu machado, né? Não, mas agora eu tenho uma faca bizarra Não, nessa aqui não Essa aqui, ó Aí, ó Faca de imputação A faca do Plague Doctor Será que eles vão vir aqui em algum momento? Eita, será que ele vai vir aqui? Peraí, 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 peraí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ele tá vindo bem Nossa, tomara que ele venha Vai, se esconde Ih, eles viram um corpo, mano Aí é foda Mano, eles tão fugindo pra algum lugar Não tá vindo ainda Com certeza Algum lugar que vai deixar eles presos Vai ser impossível de matar depois Cadê esses pau no cu? Tá indo pro bunker secreto Ai, meu Deus Bruno Mars Toma! Matou? Matou, matou, matou Ih, estão começando a atirar nele Ah, não Cala a boca Ai, meu Deus O cara nem falou nada Ele só atirou Ih, o tratinho da limpeza Isso foi de graça Caralho Ih, o que é que tu não faz O que é que tu não faz Que é de graça Caralho, onde é que ele tá, né? Onde será que ele tá? Onde será que eu tô? Eita, caralho Tanto de gente Mano Eu tô com pro mais de ainda Com essa roupa, velho Puta que pariu Ah, porra Essa faca aqui Nato suspeito Mano Quantas pessoas tem aqui, velho Meu Deus Essa moça aqui me conhece Tem um burna coitada Aham Ah Ai, meu Deus Mano Não acaba Ela ia ficar só Nando de porta em porta Jogando na face Ai, meu Deus Mano Eu só preciso de uma roupa Aqui, ó Será que eu tramitei esse cara aqui da frente? Não Não, imagina Vamos matar também Aí, ó Tá tudo bem Bora lá Vou jogar aqui Ninguém nunca vai achar esse homem Ha ha O cara tá bem ali ainda Ele já foi encontrado já O que que tá aqui dentro, mano? Ah, o que que é isso? Cala a boca Ah, eu tô com pro mais Com essa roupa ainda, mano Nunca mais vou poder usar a roupa A melhor roupa desse mapa Provavelmente Que é a desses capangas aí Tem um bilhão Mano, o foda é que eu não posso nem usar Caralho Tem outro pra matar ainda Aham, aham Não, mas aí também é foda, né? Como que isso não matou ela, mano? Esse cara ali me conhece, mano Peraí, moça Não pra vocês, não Você é querendo empurrar o cara Será que eles viram? Ih, eles viram Nossa, vai ter que ser o molho Molho! Você não viu nada! Não! Sou eu Sou o guarda-costas Ah, vamos ver Nem viu, bicho Tu tem que destruir o H1N1 ainda, velho Tô trespassing? Como que eu tô trespassing, mano? Tô em cima de um telhado É, pô Como é que tá? Será? Onde que eu desço? Não tem nenhum cano, não? Por aqui Onde que eu vou destruir o vírus? Ô Tá carregando o que ali? Ó lá Ei, doido Vai matar todo mundo, pô Agora alguém vai ter que vir aqui Carregar os dois Mano, eu não sou maluco, tá? Isso aqui é normal Acho que era no notebook dela, pô Da mulher Puta que pariu Nossa, eu não posso usar Meu Deus Tem que usar um molho, velho Molho é pela ação, hein? Cudeu Ai, meu Deus Cadê o jogo esse som, pô? Eu tive que voltar pra dar uma facada no cara, né, mano? Ele tinha me visto Mas aí outras pessoas me viram Ai, meu Deus Eita, porra Tá geral aqui Ai, vou me ver Ih, aí Esse aí vai morrer agora Eu sou só um jardineiro normal Ah, não O que que me viu? O que que me viu? O cara não consegue, pô Cara, ele tava com a choca Ih, olha ali pra trás, ó Ih, me empurrou Foi mal, mano Ai, meu Deus Desce Eu lembrei pra onde é É aqui Tijolo Ai, foda O Sardinha jogou Eles me viram Ah, não Não, 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 não Morreu, morreu Ah, eu não posso usar armas Nossa, eu não salvei uma vez, mano Não salvou, não Não salvou, não E aí, galera? Ai, graças a Deus Vou salvar Ai, galera Ok Mili, tijolo Mas é, né, não? Isso aqui é Mili pra ti? Ha! Oxi O que ele viu? Arrombado, mano Por que que tu foi contar? O que que deixou tu contar? Na moral, aí é foda Ai, agora aí tem que sair Tá bom, xiii Não! Ai, meu Deus O cara tá com a 12 Ai, meu Deus Eu tô me surrendendo Olha o tiro que ele é do mar Oxi, travou? O cara achou, velho Oxi É sério Ainda bem que eu salvei, mano É verdade Não vale você salvou antes da bosta Não vale o que, animal? Bora Caralho Caralho Espero que ele não saia voando com minha faca de novo O que que eu fiz isso? O que que eu fiz isso de novo, velho? Cara, foi a mesma voa duas vezes? Eu precisava ter morrido Pera Vamos ver Vamos ver se o cara que tá subindo aqui Ah, não Mano É, mano Ah, um tijolo É de propósito, pô Se eu tivesse ouvido esse tijolo já era, mano Não tem condição, não WTF? Tu tá vivo como? Ai, meu Deus Morreu Tá Mais uma tentativa, né? Eu não vou matar ninguém aqui em cima dessa vez, mano Acidente Apareceu ali Foi um acidente Acidente Ah, porra, teleguiado Teleguiado essa porra Toma, copy aí, ó Copy na tua cara, fila da p... Ih, eu peguei, foi a 12 dele Não posso usar a 12 Vou sair por aqui Nato suspeito Nato suspeito Mano, o que eu tô de estranho? Aham, aham Oxi Ih, mano, tá tudo bem aí? Agora eu sou um motociclista Porra, não dá pra pegar a barra O cara levantou rapidão Nossa, é verdade Mano, eu tô com a 12 É por isso que os caras estavam... Eu matei eles achando que eles só... Só porque eles estavam suspeitos, velho Que... Pronto, agora vai dar certo Mano, eu lembro de ser algum Tanto aqui, mano Esse negócio do vírus Ah, aqui talvez? Aí, ó Porra Mano, eu preciso de alguma coisa Pra abrir essa merda aqui Mano, nada sorpreito Porra Peraí O cara tá fazendo nada, mano Ih, fodeu Droga, ele sabe de todas as minhas roupas Precisa de alguma... Alguma ferramenta pra abrir aquilo lá, mano Ou de um... Aqui, pé de cabra Pera, pera, pera Poxa, por que esse cara aqui não sabe? Só que eu sabendo agora Vai ter que morrer do mesmo jeito Mas também, galera Vocês... Vocês vêm pra cima de mim Na hora que eu tô... Querendo me esconder Aí é foda, né? O que que eu posso fazer? Ah, pô... Esse cara aqui tá vivo ainda Acho que ele só caiu, né? Sei lá Ah, agora sim Tô com a melhor roupa pra essa parte, mano É, é, a merco Ah, tinha uma passagem secreta aqui, ó Olha lá ele Será? Será? Só atirar? Tu falou que não podia Boa, não E aí, mano? Tu não acha estranho um ciclista Tá aqui dentro, não? Ah, um cano? Agora só uma facadinha aqui pra... É que se dá uma facada ali Eles não acordam mais Eu não sei por que, tá ligado? Mas... É um remédio também Eu acho que eles não acordam mais A galera tudo me conhece aqui Puta que o par... Eita, vira! Não! Véio safado! É, o outro fugiu O outro já foi, já O véio saiu correndo, mano Deu nem... Pra avisar, pra avisar Chance? Peraí, mano O que que tem tanta gente morta aqui? Que porra é essa, galera? O que que será? O que será? A galera tá carregando o corpo pra cá Ah, não Isso aqui é onde eu tá Mano, onde é que eu tô, velho? Ah, eu posso pegar a bola? Ui Que isso, mano Place Ah, eu podia botar um explosivo aqui Caralho Nossa, eu vou andar com esse taco de golfe aqui, mano Ah, um túmulo Oh, meu Deus Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra botar um boquete aqui? Mas eu não sei como é que faz isso, mano Ei, será que é tu que tem o keycard, doido? Ei, foi mal, mano Tu tem o keycard? Tem não Puta que pariu Mano, olha os pescador lá, ó Doidinho pra ser empurrado Mano, os coitados só tão pescando, mano Ele fingindo que não aconteceu nada Ah, não, foi a câmera Ele fingindo que não aconteceu nada É muito foda Morreu, morreu O salvou, sai Tá de boa, galera O que que vocês tão... Olha aí Ó, agora a gente vai conseguir, mano É agora Porra, eu vim parar no mesmo canto, não vim? Ai, aqui, aqui Eita, caralho Ai, cara, peraí Salvar, né? Vamos lá, hein Ai, meu Deus Que isso? Não, não, não Peraí, eu vou download, mano O que que foi isso, mano? Foi aquela câmera de box ali Ah, câmera, câmera Cara, tô todo fudido Todo mundo me conhece, mano Passa, rapa, passa, rapa Aí vai ser complicado, hein Aqui tem alguém Cientista fodão Ah, mano Dá vontade de empurrar, mano Mas tem que matar ele lá em cima mesmo, né? Mas eu tive que dar uma pasada na cabeça Agora examina isso aqui, ó Entendi Agora esse aqui, ó Missing, Google Lab Ah, tem que procurar coisa aí Será que todo mundo me conhece? Não, agora tô mais de boa E aí, galerinha Só quero tomar um cafezinho aqui Meu, ele matando um pouco O cientista do mal Ei, fudeu Mano, você já tinha noção Que ele ia concluir essa missão aí Sem matar ninguém aí Nessa parte aí, pelo menos Porque aí tá todo mundo falando Não sei quem é esse maluco aí, não Tá ligado? Aí simplesmente ele conseguia pegar O que ele precisava e destruir e ir embora E aquele cara vai saber quem eu sou Cala a boca, véi Cartão Aham Destrói a evidência Esse cara é uma aberração, macho Destruir a evidência Ih, machado Cara, é só coisa boa Ai, caramba, isso aqui Ih, mas machado a galera A galera assusta, mano Por quê? E esse cara vai ver Sem avisar ninguém Ih, alguém Ó o machado que se encada na cabeça do cara, mano O que que é isso? Peraí, eu tenho que passar Ninguém sabe Ninguém sabe Tá safe Tá safe Não Não Foi mal Foi mal Ai, meu Deus Tô me atirando Ih, tu cara tem uma 12 Cara, que jogo escuro da porra É, mas no jogo tem umas horas Que é muito escuro, bicho Tu é doido Ai, ai Tamo safe Ninguém viu nada Tô com uma roupa nova Vida nova E aí, doido Martelo Ah, meu Deus O cara conheceu, hein Shut up, man Ih, ouviram Ih, tem um cara bem aqui É Mano Ele não viu Ele viu Caralho E eu vou destruir o vírus Quer dizer, eu vou fazer o vírus com vocês, mano A gente tem alguém vendo aqui Pra eu só quebrar o pescoço desse cara aqui Tem problema não Tem problema não Vou quebrar o pescoço de ninguém não, galera Tô brincando É brincadeira de cientista, tá ligado Vai Tá, é aqui, eu acho Tá aí Bora É agora E aí, tem ele Aham Aham, aham Ah Deixa eu apertar esse botão aqui Ih, os dois viram É, Saico Não Fudeu Eita porra Fudeu mesmo O tanto de gente ali Não, 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 não Filha da puta Ai, meu Deus Pra onde que eu tô aqui Uou, tá ali Aqui Deu certo, já E a slide vai morrer Sai, cara Tu vai morrer, pô Tem que fazer, não Tem condição, não Puta Ai, é uma sala fechada, filho Mano Eu tô muito triste Não, pelo menos agora eu sei pra onde é que é, né, não Agora vai ser rápido Cara, ainda tem muita gente que me conhece aqui Que porra é essa, mano Será que é melhor uma roupa de policial, mano? Esqueci pá, hein Ali, 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 ali Aí Era literalmente o que eu tava fazendo Era literal o que eu tava fazendo Só que sem seguir a missão Que é, mano? Para de me seguir Alguém viu isso? Mano, passa, policial Passa, passa, passa Filha da puta Ah, foi aqui dentro Vixe Maria Cala a boca, velho Aí tu vai pegar o poder? Não, não quero ver o que eu tinha Adiantou nada Não, 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 não Todo mundo conhece, mano Não, sua fila da puta Deixa eu dropar isso aqui Tudo bem, tudo bem Nada de nada estranho aconteceu Hum, será que eu tenho que ligar isso aqui mesmo? Na moral Ninguém viu Mas será que a galera não vai pra aí de novo? Olha lá, o policial, ali, ó Meu Deus Ei, doido, sai daqui Sai daqui, galera Oxi Não, dropa essa porra Dropa essa porra, fila da puta Mano, que crime notice Porra de crime notice, Dima Não Ah, meu Deus Ah, já é aqui, já Vai, Hitman Ih, é do outro lado, hein Eu sei fazer parkour, fudeu Morreu Fudeu o processo Morreu, morreu, morreu Não Caralho, no final, bicho É agora, é agora, galera É agora Ele não me viu agora Não me viu Era só esse aí que eu tinha que ter feito Eu sabia, eu sabia Eu sabia, mano Bosta, falhei, velho Na missão só me li Que merda, mano Porra, quase consegui, mano Nem foi de propósito Posso nem usar um caralho na minha bumba Oxente Gente, que não Quem foi que disse? A sociedade fala isso pra gente Mas é só a gente não se importar com isso Vamos lá Vamos lá